Foi ao Brasil à procura de investidores, mas com os olhos postos em Portugal, o melhor, na seleção portuguesa que acabou por ser goleada por quatro bolas a zero pela Alemanha, no encontro inaugural do Grupo G do Mundial 2014, disputado no Arena Fontenova, em Salvador. Um jogo de nervos, com um resultado muito longe do que se esperava, mas mesmo assim o ministro da Economia, acredita que Portugal ainda vai fazer boa figura no Mundial 2014. Eu não sou comentador futebolístico, mas cometemos muitos erros, vivemos muitas adversidades. Eu costumo dizer que o sucesso é filho do erro, porque quem aprende com os erros, cresce e está preparado para vencer. Eu acho que Portugal, aprendendo com os erros que hoje cometeu, vai ganhar o segundo, o terceiro jogo e ainda vamos fazer uma boa figura neste Mundial. Pires de Lima está no Brasil numa visita de trabalho de três dias para promover as empresas portuguesas, as suas exportações e captar investimento brasileiro para Portugal. Depois da reunião com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a mais poderosa e influente instituição patronal do Brasil, Pires de Lima disse que os investidores brasileiros têm interesse em Portugal, mas para isso é essencial irem ao país para conhecer a realidade portuguesa. Fazer com que os brasileiros, nomeadamente os grandes industriais, empresários brasileiros, conheçam Portugal. Não é possível investir nem abrir oportunidades como aquelas de que falámos hoje no encontro da Fiesp, se primeiro não se conhecer a realidade. E há um desconhecimento, há um interesse, mas um grande desconhecimento de uma boa parte do empresariado brasileiro relativamente àquilo que é Portugal hoje, depois de ultrapassado este momento difícil financeiro. As oportunidades que oferece, as competências que tem. Uma reunião que sentou Portugal e Brasil à mesma mesa e onde foram identificados vários pontos de colaboração em setores como agroindustrial, floresta e centros de serviços.